Gente, vamos falar um pouquinho agora a respeito do Brasil em si, tá? Então, como que é essa questão, assim, mais particularmente falando do Brasil? Então, eu acho que vocês já devem ter ouvido esse termo, que a gente tem vários Brasis dentro de um mesmo Brasil. Então, o Brasil é um país riquíssimo, né? Em questões, assim, ambientais, de agricultura, clima, né? Então, a gente consegue ter uma região mais fria, a gente consegue ter uma região mais árida, a gente tem a região do Cerrado, tem Pantanal, tem tudo, né? Então, como que fica a questão da alimentação aqui no Brasil, tá? Então, o Brasil é um país de clima tropical, com uma enorme diversidade de espécies de alimento e de cultivo, tá? O que seríamos de nós sem o feijão corda e o cacau típicos da região nordeste, tá? No Cerrado, que é a região centro-oeste, a gente tem o maracujá, a mandioca, tá? Sem contar que nessa região estão os estados produtores de soja, tá? Então, em 2009, né? O Brasil foi o segundo maior exportador de soja do mundo. Então, pra quem conhece a soja, sabe que a soja, ela é fera, tá? E por último, né? Aliás, por último não. Eu tenho aqui, ó, desse lado aqui, ó, nessa outra bolinha azul aqui, ó. O exemplo da região sul, que é muito conhecida pelo cultivo da carne bovina, vinho, né? Então, o pessoal que já viajou pro sul, né? Sabe que o pessoal lá transpira churrasco, vinho. Então, isso é bem comum lá, né? Lá em cima no mapa, a gente tem o cardápio das castanhas, né? Aqueles, né? Na região norte, a castanha e o nosso tão famoso açaí e o cupuaçu, que tá chegando e tá agradando o pessoal. Então, essas frutas, elas são lá de cima do mapa. E aí, voltando aqui pra essa bolinha amarela, né? A gente tem o quê? A região sudeste, campeã produção do café, né? Então, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. O que seríamos de nós sem o café? Então, a gente sabe que o café em excesso, ele é ruim, sim. Tudo em excesso é ruim. Mas o café é maravilhoso, gente. Tem gente que fica sem tomar café, fica até assim, ah, eu sou uma dessas pessoas. Se você não toma café, ele... Porque o café, ele é maravilhoso, né? E aí, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, né? Então, o Brasil é maravilhoso. Aí, eu pego e mostro pra você essa imagem. Aí, você vira pra mim e fala assim, é, como isso? Como é que pode isso? Gente, é como eu falei. São vários Brasis em um único Brasil. Vocês já chegaram a pensar em quantos Brasis tem dentro do nosso país? Como é possível um país como o nosso? A gente ainda vê cenas que nem essa? E só um detalhe, tá? Aqui ficou meio evidente a questão do saneamento básico e moradia. Porque se você entra pra procurar fotos de pessoa passando fome, haja coração, né, gente? Coração da gente ficar totalmente partido, tá? Coração da gente ficar... Coração da gente ficar...